E o sofrimento, o preço daquelas pratas ali foi gratificante para o poder internacional simbolizado pela potência de Roma, mas também pelo poder local, mas também pelo templo que se sentia ameaçado e por aqueles que foram incapazes de se perceber que estavam sendo manobrados para gritar na rua, crucificam, crucificam. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, o Fulgaréu de Caxias nesta noite quer nos ajudar a percorrer as ruas também na busca do Senhor. E eu percebi que muita gente estava muito atenta enquanto as dramatizações se sucediam. E de fato, deve ter tocado ao coração. Agora é compromisso nosso levar para a vida o que aqui o Fulgaréu até agora já nos apresentou. E haverá de nos apresentar ao longo da caminhada e particularmente além das dramatizações que são significativas, também o corredor da reflexão que vocês devem acompanhar com muita atenção aquelas realidades que estarão ali naqueles quase 100 metros de reflexão que nós somos convidados a fazer. não basta só fazer memória do sofrimento do Cristo, o Cristo ainda hoje sofre dos amados de Deus. Bom prosseguimento, Fulgaréu! Que Deus nos abençoe, nos abençoe e nos faça solícitos também a missão que Ele quer que a gente realize neste mundo. Amém!